Agora nós vamos cantar para as nossas crianças, dizendo assim ó Quem sabe imitar os animais, então me responda sim senhor Qual o som que faz o boi, me responda nessa hora por favor Qual o som que o galo faz no terreiro da casa da vovó Quando ele acorda cedo, abre o peito e canta de uma vez só Aguara, aguacuá O cachorrinho faz assim, latindo ele grita e faz uau uau O gatinho que se chama Mimi, vem pra perto de mim e faz miau Quem sabe imitar os animais, então me responda sim senhor Qual o som que faz o boi, então me responda por favor Qual o som que o galo faz no terreiro da casa da vovó Quando ele acorda cedo, abre o peito e canta de uma vez só O cachorrinho faz assim, latindo ele grita e faz uau uau O gatinho que se chama Mimi, vem pra perto de mim e faz miau Miau, miau, miau O cachorrinho faz assim, latindo ele grita e faz uau uau O gatinho que se chama Mimi, vem pra perto de mim e faz miau Miau